Eu devia ter ouvido essa Eva E agora, quando Deus me chamar Adão, Adão Oi senhor, o que o senhor quer? Manda luz Oi pessoal, tudo bem? Antes de desligar esse vídeo e parar de ouvir, pode ouvir que não é blasfêmia Eu não sei se você sabe o que é um nudes Um nudes é quando tem duas pessoas conversando em rede social Conversando em Whatsapp, alguma coisa de internet Eita, conversando, conversa vai, conversa vem Essas conversas chudas assim Aí o cara vai e fala assim com a mulher ou vice-versa Manda um nudes O que quer dizer? Quer ver a pessoa pela dona E um nudes muito famoso que ficou conhecido aí É o do Steny Garcia Porque ele foi tirar uma foto com a esposa dele E acabou que vazou Acho que foi formatar o computador Ou foi mexendo no celular, não sei Vazou o nudes dele E saiu na internet E todo mundo viu ele E a esposa dele pela dona E aí, nu Que isso? Então eu estou comparando Deus Com um cara que está com má intenção Querendo ver outra pessoa pelada? Não, não é isso Só que Você vê que Deus procura Adão no Éden Ainda que você, não sei se você interpreta isso como metáfora ou não Mas pegando essa história E vendo Deus procura Adão no Éden E chama ele para ver ele do jeito que ele é Não chama ele para ver ele com folhas Disfarçado de um jeito artificial Mas ele quer ver ele por dentro E isso é uma coisa que a religião faz A maioria das religiões Não sei se eu posso falar todas Inclusive até talvez o ateísmo também Pede para as pessoas mudarem a aparência delas Para elas parecerem alguma coisa que elas não são Não o ateísmo em geral Mas em alguns casos extremos A pessoa fala Não Eu não posso falar o Pai Nosso Eu não posso ter uma imagem de santo Porque se eu estiver Eu estou negando a imagem que eu tenho que passar Ou na religião Falar Não Você não pode usar essa calça Essa roupa Essa blusa Isso, aquilo, aquilo, outro E dar um milhão de regrinhas para a pessoa seguir Ah, sua família não pode ter um filho que usa drogas Sua família não pode ter um divórcio Porque se tiver Está uma vergonha Não interessa se a sua família dentro de casa está toda destruída Está toda arregaçada Ou o pai está brigando com a mãe O filho brigando com o pai O importante é não parecer que está ruim Esse que é o importante E Deus não está querendo ver a aparência de ninguém Deus está querendo olhar por dentro de você Para ver realmente dentro de você como você está Jesus, conversando com os fariseus Ele fala assim Fariseus Vocês lavam o exterior do copo Mas não lava a parte de dentro E aí? Vai comer com prata e o copo sujo? Ou vocês parecem um sepulcro caiado Que por fora é tão bonito Por fora tem estátuas, tem flores Mas por dentro está cheio de podridão Então o que Deus quer ver E o que Deus pede é o seu interior Não é a parte de fora É óbvio que essa relação minha interior A minha vida interior, o meu interior melhorando Vai melhorar por fora sim Eu vou começar a fazer coisas boas As pessoas vão começar a ver coisas boas em mim Mas eu posso fazer muitas coisas boas com más intenções Então o que Deus quer ver Então o que Deus quer ver é a intenção do seu coração No sermão da montanha Jesus fala Se você olhar para a mulher com uma intenção Você já está pecando Jesus fala Se você irar sem motivo contra alguém Você está pecando Não precisa consumar pecado Não precisa agir Só se você ter dentro de você o pecado Você já pecou Beleza? Se você curtiu esse vídeo Compartilhe nas redes sociais Dá um joinha nele E vamos levar esse vídeo pra frente Beleza? Valeu!